Que tipo de jogo é esse? Tô jogando Resident Evil Caralho, que viagem Mano, eu tô jogando Resident Evil Cadê os zumbis? Eles vão aparecer em algum momento? Vou comprar até uma arma aqui Gente, tô jogando Resident Evil Cê é louco Como é que muda a tela agora? Se eu passar aqui e mudar a tela? Nossa, ia ser irado se eu mudasse, né? Gente, eu vou jogar Resident Evil Aqui Olha, eu tô atirando pra frente e tá saindo atrás É por isso que eu não mato Gente, eu não quero mudar desse modo Deixa eu pegar o modinho Soltar de sova Caralho Ei, volta Caralho, que da hora Olha isso aqui É, deixa eu pegar o modinho Meu Deus O que que eles tinham? Hã? Tá dando defeito É porque isso aqui é o especial Agora eu lanço o especial agora, ó Ah 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 Não Me falou, Drona Pode banir Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti